Gente, começando mais um novo vídeo de Charles of Mania, prestado por mim e nesse ponto, sejam muito bem-vindos. Peço desde já que você deixe o like e que você aperte o botão de inscrição para mais detonado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tudo ok. Vamos lá. Começando por aqui. Ótimo. Ocasionalmente, duas vezes mais de impulso de experiência. Impulciona duas vezes mais de experiência. Vamos lá por aqui. Onde? Tipo? Onde? Pois você reconhece? O que é isso? Vamos salvar aqui. Onde está o vento muito forte. A gente se acertou e a gente se localizar. Eu a minha criação de se acertar e salvar Laurent. Vamos lá por aqui Segundo baú De certo Vamos lá Mais um item aqui Terceiro baú Eu não tenho tempo para isso Nós precisamos de poder tão forte agora, mais do que nunca Espera! Estou tentando... Estou tentando... Um baú ali... Vamos lá Nosso quarto baú Estou tentando... Estou tentando... Estou tentando... Eu não tenho tempo para isso Parece que sim Vamos lá Vamos lá Certo! Não dá pra passar Ah, tá aqui, eu multiplico aqui Não, não é por aqui Acho que é aqui, achei o quinto baú mano Não dá pra passar Não dá pra passar Não dá pra passar Eu cresci com os ventos nessas ilhas. Deixem-o para mim! Vamos lá! Vamos lá de novo nesse vento aqui! Vamos lá mais uma vez nesse vento! É! Tá complicado aqui mano! Aí! Consegui! Cacto! Ah! Essa recompensa é uma palha mano! Tempo de escapar da batalha agora pela metade! Mó parece a recompensa aí mano! Tempo de escapar da batalha! Tempo de escapar da batalha! Tempo de escapar da batalha! É! Um baú aqui né? Eu preciso ativar o Gustavo! É, tempo de escapar! É! É! Bom treinamento. Eu sei o que é diferente. Um dia. Oh, bom. Nós não temos que ser em guarda por agora. Vamos lá, voltando aqui. Sexto baú. Aqui, oh. Todos os baús, estão vendo aí? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, por aqui. Vamos lá. O último baú, brother. Guitosos baús daqui. Peguei todos os baús e os dois cactos. Estão vendo aí? Vamos lá, por aqui. O que é isso? É uma manastona. É a manastona que eu vejo em pessoa, também. Se a Benavidon, se a Benavidon, se a Benavidon, se a Benavidon era liberado. O mundo seria tão perigoso. Por favor, desculpe. Desculpe. Nós estamos fazendo o que podemos para parar. Depois de tudo. Vamos lá. O Silphurt deve estar perto. Hã? Nossos cintos. Nossos cintos. Nossos cintos. Cintos. Nossos cintos. Nossos cintos. Vamos ver eles. Classe 2, classe 3. Quem está mudando de classe? Isso! Try to switch your class! Valkyria e... Donzela Rune! Agora eu não sei, mano! Valkyria e... ... 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 Vamos lá. Ainda não. Pronto, estica todo mundo, não foi? Ah, falta ele. Vamos lá. Agora eu vou voltar para salvar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos lá. 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 Para Deus, amém. Não é isso, irmão. O que foi? O que foi? Quem foi aquele lino escuro? Não sei. Um momento ele estava olhando para o Manastone, e o seguinte ele estava me. Ele estava me derrindo a minha energia e o chamou o Hercepide. O que foi? Foi aquela noite que estava tentando liberar o Manastone? Silphid, precisamos de sua ajuda. Entendi. Bem, vocês todos salvaram minha vida. Eu vou ficar com vocês até o final. Mais algum troféu? Era para ter um troféu não é não, mano. Muito obrigado por sua ajuda. Como o Dom Peri sugereceu, nós devemos utilizar a somnose na meia. Quem está mudando? Era para ter um troféu aí, velho. Vamos ver se dá para evoluir de novo. Estão 38. Quem está mudando? Quem está mudando? Estou mudando sua classe. Parece que não tem o item de classe que precisas de mudançar para uma nova classe. Espere. Podemos tentar mais uma vez. Quem está mudando sua classe? Está mudando, não é? Estou mudando sua classe. Parece que você não tem o item de classe que precisas de mudançar para uma nova classe. É, obviamente não tem um porquê aqui também. Vamos agora equipar aqui as habilidades. Quase de 12, né? Faltando mais um. Estou mudando sua classe com assim. Estou mudando. Faltando uma armada na VF International. Estou mudando sua carreira. Estou mudando sua carreira pela ta ilcalida inteira. Vamos lá. 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 vamos lá por aqui vamos para o pasto de sonosa um a 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 Eu acho que estamos mais fortes! Então... ...next time! For all of us! My true power! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você conseguiu! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olá! O que é isso? É isso? Isso é isso? E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, o like. Não, eu mudei o discurso final. Gente, obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.